Hoje acontece em grande estilo o lançamento oficial do Campeonato Sergipano de Futebol. A competição começa agora, sábado, e a TV Atalaia vai sim transmitir os jogos com absoluta exclusividade e qualidade. E a gente recebe aqui nosso prezado parceiro, presidente da Federação de Futebol, o Milton Dantas. Seja bem-vindo. Alô, Miltinho. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que fazem a família da Rede Recorre, Sistema Atalaia e Comunicação. Quero agradecer na pessoa do Dr. Walter Franco o apoio que tem dado ao futebol sergipano, a confiança, a credibilidade que tem depositado na Federação Sergipano de Futebol. Pelo sétimo ano consecutivo, é transmissão ao vivo, cobertura total do nosso campeonato, que está numa crescente, os clubes se organizando cada ano, os clubes se fortalecendo, os clubes fazendo bonito. A Federação, juntamente com os clubes, crescendo no ranking nacional. E isso é fruto de trabalho, isso é fruto de credibilidade que nós temos tido de vocês, do Sistema Atalaia e Comunicação, de empresariado local. E nós agradecemos em nome do nosso Dr. Walter Franco, Augusto Franco Neto, nosso superintendente, nosso presidente. E te pergunto, e o campeonato? Tudo ajustadinho, tudo redondinho? As equipes, os estádios, tudo certinho para o pontapé inicial no sábado? Tudo ajustado, daremos o pontapé inicial oficialmente hoje, às 19h, parceria com o Sistema Atalaia de Comunicação. A TV Atalaia trouxe mais um parceiro, a ITNET, então é crescimento, evolução. Os bastidores do que leva a uma partida de futebol, a organização é muito grande, a logística é muito grande. A gente está sendo tudo finalizado, tudo preparado para que no próximo sábado, estreamos com o pé direito, com esse jogo de abertura, envolvendo o campeão estadual 2021, Clube Esportivo Sergipe, e o Falco, a sensação hoje da Copinha, equipe jovem, mas foi campeão estadual da Série A2 do ano passado, seu primeiro ano, estreando como time profissional aqui no Estado de Sergipe, um clube empresa, que é a moda hoje, se tornar clube empresa, está aí a prova do Cruzeiro, Botafogo, e outras equipes com certeza irão aderir a esse novo modelo de clube profissional aqui no futebol brasileiro. Então isso é muito importante para nós, porque nós vamos abrir um debate, é um tema novo, com os nossos filiados também, para que eles possam avaliar uma possibilidade também no futuro, se tornarem clube empresa, se fortalecerem mais ainda, principalmente financeiramente, trazendo investidores para os clubes, para o futebol serpano. Muito bem, Milton, expectativa maravilhosa. Agora, e quanto à pandemia, como é que fica a presença das torcidas? É, nós estamos conversando quase que diariamente lá no Palácio do Espaço, estamos aguardando a expectativa da divulgação daqui a pouco, por parte do governo, juntamente com a assessoria e o comitê científico, da liberação do público. Então já tivemos o ano passado a liberação para as competições promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol, 75% da capacidade dos estádios, apresentando, é claro, o cartão de vacina da segunda dose, quem não se vacinou fazendo o exame do PCR com 72 horas de antecedência do início da partida. Então, daqui a pouco nós teremos uma grande notícia para o público, para o torcedor, com certeza no próximo sábado já teremos aí a participação do público depois de dois anos, dois anos de pandemia, se faz agora no mês de março, dois anos sem a presença do torcedor nos estádios, isso tira um pouco o brilho, se não fosse as transmissões que nós tivemos, todo o campeonato com cobertura total da TV Atalaia, fatalmente os torcedores estariam com mais depressivo, porque nós passamos um momento difícil de lockdown, onde os torcedores não tinham que sair, mas nós levamos esse produto chamado futebol para os lares sergipano. Então, o doutor Walter Franco sempre teve um compromisso com a sociedade sergipano, com o povo sergipano. Então, é por isso que a TV Atalaia investe no futebol, tem dado essa parcela de colaboração para o crescimento e desenvolvimento do futebol sergipano. Então, daqui a pouco, com certeza, nós estamos na expectativa para que esse protocolo de saúde seja divulgado e que os campeonatos também promovidos pela federação sejam inseridos aí no protocolo de saúde do governo do estado. Muito bom, Milton. E só lembrando também, nós falávamos sobre a Rede Record, toda essa potência abraçando os campeonatos regionais, investindo pesadamente no esporte profissional. Ficamos muito felizes, contem sempre conosco e estaremos juntos hoje nesse evento. Começa a partir das... 19h, 19h20, entraremos ao vivo, no balanço geral, segunda edição. E não tenha dúvida, o campeonato de Saipão 2022 será, Sérgio, o campeonato mais equilibrado tecnicamente. Temos grandes novidades para anunciarmos logo mais à noite. Já vou anunciar uma em primeira mão. Nós daremos um carro zero quilômetro ao campeão estadual, mais um valor em espécie, para poder ajudar os clubes, que nós sabemos quando finaliza o campeonato, os clubes têm um compromisso com todo o seu elenco, pagamento de bicho. Então, a federação está trabalhando nesse sentido, de fortalecer os clubes também financeiramente. Teremos mais alguns parceiros que nós conseguimos através da federação para os clubes. Então, ah, não é papel da federação. Acredito que sim. Eu que sou um presidente da federação, que vim oriundo de clube, e vim ser presidente do Confiança, oriundo de ser torcedor de arquibancada. Então, nós sabemos a dificuldade que os dirigentes enfrentam no dia a dia, e precisamos trabalhar em conjunto, em parceria, com o empresariado, com a imprensa, juntamente com os clubes, para fortalecer o futebol seripano, porque são eles que fazem o futebol, que são os clubes, contando com o apoio dos seus torcedores. Perfeitamente. Muito obrigado, Milton. Um forte abraço para você. Uma ótima tarde. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado aqui na TV Atalaia, nas emissoras de rádio, contando com o apoio do Café Maratá, que é um dos grandes parceiros do futebol seripano também. Eu acredito que a marca Maratá está em 5, 6 clubes, dos 10 que vão disputar o certame de 2022. Isso é muito importante, porque prova a credibilidade que os nossos dirigentes têm passado, que a Federação tem passado para o empresariado local e também fora do Estado do Sergipe. Verdade. Muito obrigado, Milton.